Fala galera, beleza? Prazer um novo vídeo pra vocês aí, show de bola aí, né galera? Pra vocês terem ideia aí, como é que tá o Campeonato Brasileiro aí, né? Então a gente vai atualizando aí, pra vocês terem ideia, os últimos jogos que teve, né? E essa paralisação também que teve por causa do Sul lá e tudo mais, né? O que aconteceu lá. Então bora lá pra vocês terem ideia aí. Então vamos lá, ó. O Vasco, cara, da última vez ele perdeu por Vitória. Não, o Vasco ganhou de 2 a 1 em cima do Vitória aí, galera. O Bahia ganhou de 1 a 0 em cima do Bragantino aí. O São Paulo ganhou de 2 a 1 em cima do Fluminense. O Internacional, esse jogo foi adiado no caso, né? Junto com a Juventude aí, pra vocês terem ideia. Agora a classificação aí, pra vocês terem ideia, pessoal. A classificação, em primeiro lugar tá Atlético Paranaense com 13 pontos. Bahia tá com o segundo lugar aí, no caso, tá com 13 pontos. Em terceiro lugar vem o Flamengo aí, galera, com 11 pontos. O Botafogo vem em quarto lugar com 10 pontos. O São Paulo vem em quinto lugar com 10 pontos também. Em sexto vem o Cruzeiro aí, galera, com 10 pontos aí. Em sétimo vem o Atlético Mineiro aí, com 9 pontos. Em oitavo vem o Bragantino aí, cara, com 9 pontos. O Palmeiras tá com 8 pontos aí, vem em nono lugar aí. Em décimo lugar vem o Internacional, pessoal, com 7 pontos aí, né? Sendo que ainda tem jogos ainda pra poder jogar Internacional. Pode ser que ele passe um pouquinho aí. Aí agora a Fortaleza, galera, tá com 7 pontos. O Grêmio também tá com alguns jogos. Não sei se é 1 ou se é 2 aí, né? Que tá apontando aí pra ele aí. Pode ser também que ele aumente também, vai pra 9. Entendeu? Mas depende dele, né? Tem que ganhar. Agora o décimo terceiro tá o Vasco da Gama com 6 pontos também. O Cristiúma tá com 5 pontos também, com 2 jogos atrasados também, Cristiúma. O Juventude aí, cara, tá com 5 pontos, com 1 jogo atrasado. O Corinthians tá com 5 pontos, né? Você vem em décimo sexto lá, cara, tá bem ruim pro Corinthians por enquanto, né, galera? Bora pro Fluminense, décimo sétimo aí, cara, com 5 pontos também, né? O Vitória tá com 1 pontinho só. O Atlético Goianiense tá com 1 pontinho também. E o Cuiabá, galera, tá com 0 por enquanto e tá com um jogo adiado aí pra vocês terem ideia. Então, galera, deixa de se inscrever, dá aqui like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Fui, até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.